No intervalo do jogo, eu perguntava a você sobre o Everton Arena, você dizia que o Everton estava muito bem, aí a pergunta é por que você trocou ele, se você achou que ele estava muito bem, e me fala sobre as mudanças no geral. Então, eu acho que o senhor estava no treinamento, e o Guadalupeu é um jogador que está entrando na equipe agora, depois de um longo tempo, sem jogar, e ainda sente fisicamente. Mas quando é em relação ao piloto, não o Guadalupeu? É, e hoje saiu tudo, saiu na batida, com questões físicas. O Gustavo tem ficado desgastado, e a gente precisava de um jogador inteiro para fazer a pressão que fizemos após a entrada do Maranhão. Então, nem quarta-feira, nem hoje, o Gustavo tem questão técnica, e sim questão física. Você falou que a equipe foi melhor na quarta-feira, e queria que você falasse sobre os pontos onde houve progresso, e onde você não gostou da equipe. Na verdade, quando você compara, é difícil, porque quarta-feira é um jogo muito diferente com relação ao adversário, dimensora do campo, gramado, é difícil você comparar, tecnicamente, um jogo contra o gol, e hoje não. E hoje, é um jogo contra uma equipe que é qualificada também, que nós sabemos da sua qualidade, um jogo contra o primeiro tempo que nós tivemos um início muito bom, depois do jogo contra o primeiro jogo, por alguns momentos tendo dificuldade ainda na condição, fazendo uma ligação direta, tendo com isso menos apoio na posse de bola, mas ao final do primeiro tempo voltamos a pressionar novamente, para ter mais qualidade do passe e qualificador do jogo. Voltamos pro segundo, pressionando o adversário, criando chances, e numa jogada, numa outra jogada, no segundo tempo ele chegava, após isso, praticamente só o nosso time jogou, quando foi adversário, mas a gente veio com, tivemos felizes nas conclusões, nas finalizações. Nós criamos, tivemos muitas jogadas de fundo, principalmente pelo lado esquerdo, como o Thiago Costa, que fez, no ponto de vista, uma grande partida, com o Jefferson, um representante contrário também, que foi jogado pelo fundo, atravessando muita bola na área, e tivemos uma felicidade nas conclusões. Marcelo, com relação à entrada do Aéreo, você deixou a palavra do Celso, porque eu também, no meu entendimento, um pouco mais lento. O Natan, ele já começou a ganhar os dois, tem muito mais velocidade, não teria sido o melhor para você, o melhor para o Santa Cruz, essa velocidade, principalmente na saída do Boca Taque? Não, assim, na verdade, nós tivemos, com o próprio Everton, no primeiro tempo, a oportunidade de fazer esse contra-ataque, de ter a posse de bola, né, o Jefferson é um jogador que carrega muita bola verticalmente, né, para cima do adversário, tem velocidade, um jogador que joga mais aberto, o Everton joga um pouco mais por dentro, e o adversário tinha cinco jogadores no meio de canto, e a gente precisava de um número maior de jogadores ali no meio, e o Everton tem mais essa característica de jogador no meio de canto, porque o Jefferson Maranhão, que é praticamente um terceiro atacante, quando entra principalmente pelo lado esquerdo, fazendo a ponta esquerda, ele realmente usa a sua velocidade para ser praticamente um contra-esquerda. Então, a opção, no primeiro tempo, era da gente equilibrar o meio de canto, contra um adversário que tinha cinco jogadores, e apostar na nossa qualidade técnica. Nós equilibramos o meio de canto, tivemos uma evolução técnica, no ponto de vista, e no segundo tempo, aí, já com o cansaço do Everton, nós utilizamos a velocidade do Everton. O que você tem de volta de certo ponto passando foi para mostrar o time para se melhorar muito, principalmente em termos de reforços? Na verdade, as duas vitórias, vamos analisar só para a pergunta, as duas vitórias mostraram que o time precisava melhorar. Nós falamos isso após o jogo, os jogadores comentaram, nós comentamos isso intelectualmente, e eu acho que as duas vitórias mostraram mais claramente do que na velocidade de hoje. Porque é o que eu falo para vocês, uma coisa é a gente analisar o resultado do jogo, e a gente analisar a partir de si, a gente vê os aspectos que o time teve positivo dentro do campo. Então, eu acho que essa necessidade de melhorar não com reforço, mas com trabalho, a gente demonstrou principalmente nos dois jogos que nós vencamos. Ô Marcelo, a atuação do Natano hoje que não foi boa, o Natano é um jogador que carrega o meio de campo de Santa Cruz em termos de qualidade, hoje o Natano não teve bem, e por isso a bola não chegou muito lá na frente, limpa para o tênis azeia, para o Flávio, essa atuação do Natano é muito boa. Prejudicou, você viu esse aspecto, ou você tem uma visão diferente? Não, eu acho que o Natano, na verdade, ele já mostrou, essas vezes aqui, já teve, mesmo esse ano, a atuação de melhor. Hoje, quando você faz um intervalo, ele é bom os três passos no tempo, e normalmente ele não é um jogador que tem muita responsabilidade no nosso time, pela qualidade que ele tem. Mas também, pelo outro lado, nós vamos comemorar o fato de ele estar agora no seu décimo período, é consecutivo, mas o que ele não tinha feito no nosso país. E talvez até essa sequência de jogos não ser natural na carreira de Natano, esteja trazendo um pouco mais de desastre do que ele está acostumado. mas, na avaliação técnica, ele é um pouco abaixo do que ele pode, ele sabe disso, que é um jogador de grande qualidade e, com certeza, que tem uma responsabilidade muito grande no nosso time agora. de uma maneira geral, mesmo abaixo do que ele pode fazer, ele ainda é um jogador. Marcelo, o que a gente pode falar do Marquinho? Por exemplo, foi substituído, não foi variado pela torcida? E para quem viu o Marquinho vestindo a cabeça do Fluminense, por exemplo, sabe que ele tem qualidade. E a gente pode falar do momento dele. A gente pode falar do jogo, né? A gente pode falar do jogo, né? No jogo dele, no sentido, principalmente, do setor ofensivo, com a participação, no primeiro tempo, um pouco mais tímida, no segundo tempo, senti que ele estava desgastado, até pela questão de ter que marcar um jogador rápido, um jogador rápido. E aí, botando um jogador com mais força, dentro das opções que nós tínhamos, que é o aéreo, que vinha jogando por ali um dos blocos, entrou bem no jogo, fez a jogada pelo lado do campo, chegou com força que ele teve, com física, né? A força física, mas, ainda mesmo com a participação dele, o nosso lado mais forte é o lado esquerdo, onde está no diálogo com o gesto, mas chegamos com as necessidades. Marcelo, eu queria você explicar, se você gostou de hoje, é uma opção por fio, ou no lugar do Nuno Santos? Na verdade, foi por dentro do lugar do Flávio. Não. Por não escolher o bandido, o que vinha bem depois para o bando, e depois não teve mais jogador. Não, na verdade, a opção foi justamente pela característica diferente, porque o jogador de jogador vai centralizado, com um homem mais diário, e no momento que a gente optou para jogar pelas laterais, era importante a presença de muitos governos, e mais um jogador, que tem como característica ser um contravante, né? Então, se tínhamos a opção, principalmente, do lado esquerdo, de jogarmos com o Jefferson, com o Thiago, para que ele chegasse ali no fundo, era importante que ele tivesse um jogador dentro da área, muito dentro da esquerda. Então, a opção foi justamente, para a gente botar dois atacantes em cima dos dois jogueiros deles. E para mim, naquele momento, não interessava abrir um outro atacante pelo lado do lado. Sim, optar pela, tirar a sobra dos jogueiros, e ter um jogador a mais, a ser jogado que há.